Bora mais uma com os meninos do piseiro Bola divulga aí João Pinto, divulgações Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar Se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Eu sempre vi querendo o que não pode ter Deus não destrói família pra agradar você E de uma vez por outra tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então pode falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Galarica, tava sentando no macho da tua amiga Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Galarica, tava sentando no macho da tua amiga Que vai tomar um pau Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar Se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói família pra agradar você E de uma vez por outra tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então pode falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Galarica, tava sentando no macho da sua amiga E vai tomar um pau Pala de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Galarica, tava sentando no macho da tua amiga E vai tomar um pau Pala de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Galarica, tava sentando no macho da tua amiga Pala de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Galarica, tava sentando no macho da tua amiga E vai tomar um pau Vem, pau, pau, pau Vem, pau, pau, pau Um dois, dois, um dois para me agorrochar, um bicho piz, ninguém na tua sola, tua boca apareceu Ela subiu, desceu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu Ela vai pilotizar na sua checa, ela vai pilotizar na sua checa, ela vai pilotizar na sua checa Ela vai pinotizar sua checa fatal Ela vai pinotizar na sua checa fatal Na sua checa fatal Na sua checa fatal Na sua checa fatal Sérgio José Pesadinha São Teclas Sucesso 2021 Sérgio José Pesadinha São Teclas Sérgio José Pesadinha São Teclas É o nome do garoto Vem com nós, vem com nós Vem com nós Vem com nós, vem com nós Vem com nós, vem com nós Vem com nós, vem com nós, vem com nós Vem com nós, vem com nós, vem com nós Vem com nós, vem com nós Vem com nós, vem com nós, vem com nós 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 Toma na sua cara, toma na sua cara, toma na sua cara, tem coisa de bucetada Toma na sua cara, tem coisa de bucetada, tem coisa de bucetada Toma na sua cara, tem coisa de bucetada, tem coisa de bucetada Toma na sua cara, tem coisa de bucetada Eu discuti com uma mulher em plena sexta-feira Disse hoje, vou cair na bagateira te contar toda raiva E ela me fez, já postei até no isso eu tô solteiro Outra vez, e não vai adiantar ligar E não vai conseguir, decidir ficar solteiro E só atenta os contatinhos Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter piseiro Paredão já tá no dozo e eu tomando whisky e gelo Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter piseiro Disse hoje, vou cair na bagateira Eu discuti com uma mulher, tô pronto por desmanteiro Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter piseiro Paredão já tá no dozo e eu tomando whisky e gelo Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter piseiro Eu discuti com uma mulher, tô pronto por desmanteiro Vai! Bora o parceiro R10 de São Paulo, vamos junto Sucesso dos meninos, piseiro, José, pisadinha, são teclas Vem com nós! Vem com nós! Vem com nós! Vem se apaixonar, vem! Vem comigo Eu não pedi pra gostar de ti Porque eu te amo tanto assim Sei que magoei seu coração Sei que magoei seu coração Você é uma estrela que brilhou pra mim Que vem lá do céu e me faz assim Sei que magoei seu coração Sei que magoei seu coração Então volta Então volta pra mim Porque eu te amo tanto assim Porque eu te amo tanto assim Então volta Então volta Pra mim Porque eu te amo tanto assim Porque eu te amo tanto assim Pareidão MS Pareidão MLK Tem que respeitar Alô meu parceiro Paulo Henrique Rapaz, tamo junto Olha os meninos E eu não pedi pra gostar de ti Porque eu te amo tanto assim Sei que magoei seu coração Sei que magoei seu coração Você é uma estrela que brilhou pra mim Você é uma estrela que brilhou pra mim Que vem lá do céu e me faz assim Sei que magoei seu coração Sei que magoei seu coração Então volta Então volta Então volta pra mim Porque eu te amo tanto assim Porque eu te amo tanto assim Então volta Então volta pra mim Porque eu te amo tanto assim Porque eu te amo tanto assim Josué, pisadinha, são teclas Bola de amor, paz Essa é nossa, essa é nossa Vem I'm again, for you I'm again, for you Cavaré, é o melhor lugar pra esquecer tua ex Cavaré, é o melhor lugar pra esquecer Eu disse, vem pro Cavaré pra esquecer tua ex-mulher Então vem pro Cavaré pra esquecer tua ex-mulher Então vem pro Cavaré pra esquecer tua ex-mulher Então vem pro Cavaré pra esquecer Vai Se vem pro Cavaré pra esquecer tua ex-mulher Se vem pro Cavaré pra esquecer tua ex-mulher Então vem pro Cavaré pra esquecer Bora essa velha do Bruno Vem Bola DJ Lucas, ponto com Toca no paredão do fim Vai Cavaré É o melhor lugar pra esquecer tua ex Cavaré É o melhor lugar Se vem pro Cavaré pra esquecer tua ex-mulé Não vem pro Cavaré pra esquecer tua ex-mulé Não vem pro Cavaré pra esquecer tua ex-mulé Não vem pro Cavaré pra esquecer tua ex-mulé Eu disse, vem pro Cavaré pra esquecer tua ex-mulé Vem pro Cavaré pra esquecer tua ex-mulé Vem pro Cavaré pra esquecer tua ex-mulé Então vem pro Cavaré pra esquecer tua ex-mulé Pá, meu filho, vai Toca no paredão MS, paredão MLK Bora DJ Lucas, ponto com Tamo junto Sérgio Oswebs, adiência, ó, teclas Vai Bota na pegada dos meninos, menino Cê é raqueiro, rei de luxo Bota na pressão, bota na pressão Paredão MS, paredão MLK Toca no paredão menino, vem Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E a meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito a gente se amar As tempos que eu tô te olhando Tô te indesejando E você sabe ficar dispassando E seu marido não notar Eu sei, você tá carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade E se tem saudade E se tem carente Ou vai lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade E se tem saudade E se tem carente Ou vai lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Baixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro E a meia-noite Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade E se tem saudade E se tem carente E se tem carente Ou vai lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro E no sofá da sala E na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Oh, 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 oh Olha o meu parceiro Paulo Henrique Tamo junto, menino É pra tocar no paredo Botando a pegada Botando a pegada Vem Josué Pizadinha Selmo Teclas Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que cê veio me buscar Uma manja e deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturado o sentimento com o prazer Numa cama redonda Precisa Vai me usando O que eu deixo O que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca O meu corpo Que eu espero Deitado Até você me amar Vai me usando O que eu deixo O que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca O meu corpo Que eu espero Deitado Até você me amar Bora, toca essa daí Rádio Tamboril FM, Isaías Coelho O nome dele é Marcos Divulgações Eu não preciso ser vidente pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber que cê veio me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto, mas nesse caso aqui não dei conta Porque foi misturar o sentimento com prazer numa cama redonda Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo que eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo que eu espero deitado até você me amar Agora eu deixo, o que eu deixo, o que eu deixo Repertório novo dos meninos do Piseiro Tá foda, eu não mereço, mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga mais Fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana Não quero saber da sua cama Mas quando a saudade aperta, meu coração chama Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Abra essa porta, tô chegando aí E essa vai tocar na rádio José do Egito 98.5, a rádio que nos leva até você Tá foda, eu não mereço, mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga mais Fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, meu coração chama Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Abra essa porta, tô chegando aí Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir 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 Abraça a porta, tô chegando aí Tchau